Fala, tecker! Hoje eu quero voltar a falar de Android e mais especificamente de acessórios para o seu tablet. Seja ele um Tab A7 ou um S6 Lite, que são os dois que eu estou produzindo conteúdo aqui no canal. Eu escolhi, depois de uma boa pesquisa, este teclado aqui da Logitech ou da Logitech, que é o K480. Ele é Bluetooth, ele tem aqui um local para você colocar o seu tablet ou o seu smartphone e daí ele vira praticamente um notebook, um laptop e tudo isso facilita o uso dele. Então, continua aqui no vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre este acessório, sobre este teclado e você vai poder tomar também a sua decisão, porque eu já estou testando ele há praticamente uma semana, então eu tenho alguns detalhes que eu posso já comentar com vocês. Mas a ideia é que depois, no próximo vídeo nós vamos usar este teclado aqui da Logitech com o modo DEX do Galaxy S6 Lite. E daí a gente vai descobrir se este equipamento aqui, o S6 Lite, é realmente poderoso o suficiente para rodar o DEX. Mas hoje, vamos começar primeiro pelo acessório principal, que é o teclado Bluetooth da Logitech. Então, continua comigo que a gente vai descobrir do que este acessório é capaz. Sempre que eu estou buscando um novo acessório ou alguma coisa que eu quero comprar aqui para o Bunker Tech, para o Tech Zoom, eu tenho dois pontos que eu pesquiso muito. O primeiro é a qualidade daquilo que eu vou comprar e também o preço. Na questão de qualidade, a Logitech está de parabéns, eu tenho mouse, teclado, outros teclados, tenho um monte de coisinha aqui, acessórios da Logitech ou da Logitech, e eu uso bastante. Eu tenho aqui uma Bril 4K, que é da Logitech também, é uma webcam super legal, super completa. Então, a marca, a questão de qualidade, eu estou satisfeito, eu sei que a Logitech produz coisas de qualidade boa. Então, aí, este ponto já estava resolvido. Ah, e o segundo ponto, que eu acho que é até mais importante, mas não é tão importante quanto a qualidade. Ele está um nível abaixo da qualidade, porque não adianta nada você pagar barato em algo e aquilo durar o quê? Dois meses, porque a qualidade é baixa. Então, um pouquinho abaixo da qualidade está o preço. E, neste quesito, a Logitech é um pouquinho cara. Então, ali ele já tem alguns pontos negativos, mas daí, como eu gosto da marca, eu falei, pô, peraí, vamos ver, vai. Daí, eu pesquisei e descobri que este teclado K480 tinha tudo o que eu precisava. Então, ele é um teclado que custa entre R$270 a R$400. Olha que loucura. Eu achei em lojas por R$270, depois eu procurei, achei por R$300, depois procurei mais e achei até por R$400. Então, o negócio dá uma variação enorme aí. E depois, quando eu fui comprar, o de R$270 já não tinha mais, mas tinha o de R$300. Eu acabei comprando na Magalu, ou no Magazine Luiza, que é o link que eu vou deixar aí na descrição. Se você usar ele, você ajuda o canal. Mas, antes de comprar, dá uma pesquisada. De repente, você acha até por menos de R$270 no Mercado Livre ou em algum outro marketplace desses que tem aí, né? Amazon, Submarino, Americanas, enfim. Se você pesquisar, de repente, você acha ele por um preço melhor do que eu paguei, que foi os R$300, que é o link que está aí embaixo na descrição. Eu não recomendo trazer ele importado, porque demora demais e, às vezes, o valor não compensa muito. Então, se você achar de R$270 a R$300, compra, que vale a pena. Pelo menos, se você precisa de um teclado Bluetooth para usar com o seu tablet ou smartphone. Porque, nesse quesito, ele é muito bom. Já já eu vou mostrar o teclado aqui, bonitinho, com algumas imagens mostrando o funcionamento, ele conectado no tablet. Mas é legal também a gente dar uma olhada no site oficial. Porque lá a gente encontra um monte de informações que, às vezes, nas lojas, a gente acaba ficando meio perdido, porque está tudo ali jogado de qualquer jeito, né? A descrição. Então, no site oficial é onde a gente encontra muita informação interessante. E aqui, na página do K480 da Logitech, você encontra uma imagem bem legal dele. Você tem aqui as especificações, então você já sabe o tamanho, o peso. Ele realmente não é leve. Ele é pesadinho. Na hora que eu peguei e tirei da caixa, eu falei, nossa, que negócio pesado. Então, ele tem isso. Mas faz sentido. Porque, se ele fosse muito leve, na hora que você colocar o tablet aqui, ele ia, pum, ia ficar caindo, assim. Então, faz sentido ele ser pesadinho. Mas ele assusta um pouquinho no início, assim, por causa do peso. Mas isso também, né? Tanto faz. Isso é coisa pessoal minha. E é para deixar também, né? É para deixar o teclado e o tablet na mesa, né? Para sair andando com ele. Porque, para sair andando, você leva só o tablet, né? Não precisa do teclado. Então, aqui você tem todas as informações. Ele já vem com as pilhas palito instaladas da Duracell. Isso é legal. Todo produto da Logitech já vem com as pilhas, né? Isso que é interessante. Mas, voltando aqui para o design dele, olha só. Aqui tem umas fotos, né? Que você pode ver ele. Ó, como eu falei, você pode usar o seu smartphone. Você pode usar ele conectado no seu PC. Ou pode pôr ele no tablet e também com o smartphone. Lógico que cada um vai funcionar num determinado momento. Por isso que ele tem essa chavinha aqui, tá vendo? Deixa eu pegar uma outra imagem, né? Aqui, ó. Ele tem essa chavinha. Então, quando está no 1, está no dispositivo 1. O 2 vai estar no segundo dispositivo e no 3. Vai estar no terceiro. Com isso, você pode configurar este teclado em até 3 dispositivos diferentes para ser utilizado em momentos separados com toda certeza. Então, você pode pôr aqui o seu smartphone, pode pôr aqui o seu tablet. E na hora que você for usar, você vai mexer neste conector aqui, tá vendo? Um, dois e três. Então, são três dispositivos que você pode ter configurado neste teclado. E voltando lá para o site, você tem outras informações bem interessantes aqui, que são os principais recursos. Então, você vê que ele é universal, pode ser usado em qualquer lugar. Você pode alternar, como eu falei. Ele tem teclas aqui de Start, FN. Tem a tecla... O Start serve como a tecla Windows lá no seu Windows 10. E ele também é bem confortável. Isso é verdade. Este tecladinho é bem confortável na hora de digitar. E ele até que não é muito barulhento. Para quem está acostumado com o mecânico, né? Daí, quando você vai para ele, até parece que não faz barulho. Mas ele é bem legal. Ele, neste ponto, eu achei super bacana os recursos que ele tem. E outra coisa que ele tem também, é aqui, ó. Ele tem um seletor, onde você escolhe PC ou Mac. PC, Android e Chromebook é deste lado. E do outro lado, você clica para usar ele no iOS ou então no Mac, né? No sistema do Mac, do iMac, do Macbook, do Mac Mini, enfim, lá da Apple. E é só o quê? Você clicou aqui, né? Deixa eu ligar ele. Se você... Ele tem um botãozinho de liga e desliga aqui atrás. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem mais próxima. Mas ele tem esses dois botões aqui, né? E com estes dois botões, você define qual tipo de conexão serve. Se é com Windows ou se é no MacOS ou na Apple, enfim, nos sistemas da Apple. Então você consegue usar este teclado em qualquer dispositivo, em qualquer sistema operacional. Isso já é demais, porque se você vai pagar 300 reais ou 270 ou 400, né? Se você for muito doido neste teclado, você pelo menos vai poder usar ele em qualquer sistema, em qualquer dispositivo que você tenha aí na sua casa ou no seu escritório. Agora vamos dar uma olhadinha mais de perto no K480, neste teclado da Logitech. Aqui eu estou no modo Dex, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Então ele tem algumas teclas aqui, que ele habilita lá como se fosse a bandeja de aplicativos no seu sistema operacional Windows, né? Mas aqui no Dex ele tenta deixar como se fosse um desktop. Então você tem aqui algumas outras coisinhas, você tem sistema de janela, você tem um monte de coisa interessante aqui no Dex. Mas o importante é que no teclado você tem todos os recursos que você precisa para poder controlar aí o seu tablet e o seu Android. Então tem o controle de volume, você pode deixar mudo. Se você estiver escutando uma música, ele tem aqui o controle de pause e play. Você tem como trabalhar, caso exista vários aplicativos, aqui na tecla F2 você mostra tudo que estiver aberto. Então ele trabalha, né? O Dex, nesse caso, trabalha com janelas. Você tem todos os recursos necessários aqui para poder trabalhar. Inclusive tem uma tecla aqui, o F5, que é para busca. Olha só que legal. E se você der o ESC, ele simplesmente fecha. Então como o teclado no Android, ele é sensacional. Ele tem todos os recursos necessários. Você conecta aqui, né? Se você pressiona este botão chamado PC por até 3 segundos, a luz azul começa a piscar rapidamente. É para você sincronizar. Se você fizer o mesmo, mas na tecla I, ele vai piscar rapidamente este outro LED para conectar no equipamento da Apple. Aqui na bolinha é onde você pode mudar os dispositivos que estão sendo utilizados naquele momento. E fora tudo isso, ele tem todos os comandos necessários. É um teclado completo para você utilizar aí no seu dia a dia. Porém, temos uma questão aqui bem importante. Ele não é a BNT2. Ele não tem a tecla Cedilha. Ele não tem o Cedilha. Mas se você configurar certinho aí o seu Android, você consegue usar acentuação, consegue usar tudo do jeito que você gosta. Mas é importante que ele é um teclado em inglês. Então, ele não tem acentuação. Ele não tem o Cedilha. Você vai ter que configurar o seu sistema pressional para que tudo isso funcione. Então, fica atento a isso. Porém, eu já vi versões deste mesmo K480 PT-BR, que aí vem com todas as teclas do ABNT2. E aí você pode, ao invés de ficar clicando em duas, três teclas para um acento, você já tem isso no teclado. Então, você tem que ver aí certinho quando for comprar. Mas, no mais, até agora, uma semana de uso. Tá de parabéns. Está me surpreendendo. Show de bola, hein, Taker? Agora é o seguinte. Se você quer saber mais, eu vou deixar o link do site oficial aí embaixo. Vou deixar o link para o Magazine Luiza, onde eu paguei R$ 300 neste teclado. Mas, como eu falei, procura, pesquisa no Google Shopping, que às vezes você vai achar até mais barato. Vai depender do dia aí. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Sem óculos, eu não vivo. Calor, calor, calor. O ar-condicionado parece que não está funcionando. Carros e motos e caminhões, tudo passam bem na hora que eu ligo tudo aqui.